Porque a nova geração, a gente tinha traçado aqui no canal uma linha que seria Gamecube. Todo console que tem a promessa de rodar Gamecube. Porém, esse daqui é o mais barato da nova geração e ele já roda o Wii. Voltei. Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor e Emine. Como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis. E como diz aí no título, sim, a nova geração chegou. Tem o primeiro console da nova geração aqui em casa. Vocês devem ter visto o unboxing. Eu já fiz guia de primeiros passos pra configurar assim que ele chegar na sua casa. Esse daqui, pra quem não conhece, não deve acompanhar o canal direito. É o X18S, o último console da Pokiri, que saiu recentemente. O lançamento dele foi no dia 23 de setembro. Foi enviado no dia 28. Chegou aqui em casa, acho que 10, 11 dias depois. Já esgotou o primeiro lote. Dizem que agora no dia 15 deve voltar o segundo lote lá pro AliExpress. Quem quiser comprar, lá no meu site, victoriemine.com ou .com.br. Tem link e um guia escrito pra configurar ele. O link que eu deixei lá, tá lá no fundo da página. É um passo a passo descrevendo como eu comprei esse console por 880 reais. O que eu considero, pelo menos, que seja muito barato. Eu já vi gente que achou ele por 864. O Fagner, lá do meu Discord, mais 880 é um preço muito bom. E falando no Discord, se você não tá lá ainda, acho que é um bom lugar pra você estar. É muito fácil de chegar lá. É só entrar aqui no meu canal. Ele tá no banner e na aba sobre. Tem pelo menos umas 15 pessoas lá que compraram esse console. E a gente pode ir trocando ideia e aprendendo junto, sempre que tiver alguma novidade. Aproveitando que a gente tá falando sobre o X18S. Hoje o vídeo eu queria falar um pouquinho sobre o Odin também. Umas paradas que estão acontecendo. Mas eu já vou chegar lá. Aproveitando que a gente tá falando sobre o X18S. Eu comentei no outro vídeo, mas ele não vem com Google Apps. E não dá pra instalar. Fala que ele não tem a licença certa, coisa assim. Já saiu um update no site oficial da Polkiri. É um update de uns 6GB. É bem grande. E vem ali com todos os programinhas. E um passo a passo pra você poder colocar o novo firmware da Polkiri mesmo. Aqui dentro com os aplicativos do Google. Porém, eu tentei, não consegui, travei ali numa parte. Voltei no site deles e vi nos comentários que uma galera travou na mesma parte. Tava dando um erro do arquivo .ddl. Tava dando algum erro ali que não tava indo. Outras pessoas dão o mesmo erro. Segunda coisa que eu queria comentar. Eu não sei. Posso estar enganado também, claro. Tem muita gente falando por aí que ele tem algum problema de 30Hz na tela. Que vai pra 50Hz. Que esse update que tá no site da Polkiri é pra consertar esses 50Hz. É, eu acho meio estranho toda essa história aí. Até porque eu tô jogando a 60 frames há 3 dias e não percebi nada. Tô jogando aqui na frente das câmeras com vocês em live. Inclusive, se você tá assistindo até aqui, já pra te informar, amanhã às 6 tem live. Eu vou testar alguns jogos leves de 3DS. Que eu já vi uns vídeos promissores por aí de gente testando um joguinho ou outro. E tava rodando numa nice. E eu também vou aproveitar pra testar algum joguinho leve de PS2. Lembrando, não é pra rodar nenhum desses dois. Mas a gente vai testar e a gente vai descobrir aqui juntos. Aqui esse canal é ciência. A gente quer testar aquilo que a gente acha que não vai funcionar. Porque aí se funcionar, mano, é carnaval. É felicidade pura. Bom, eu acho que do X18S basicamente é isso. Ele tá agora fazendo um processo de conversão dos meus jogos de GameCube. Que os jogos de GameCube, talvez você não saiba, mas eles são padronizados. Todos eles têm 1.4 GB. Todos eles. Só que, na verdade, nem todos eles realmente pesam isso. Eles colocam ali arquivos de tralha só pra encher. Porque eles têm que ter esse tamanho. O próprio aplicativo aqui, o Dolphin. O golfinho. Ele, que você pode instalar nesse console ou em qualquer celular Android. Ele faz esse tipo de conversão. E aí ele pega um jogo de 1.4 GB e vai pra 400 MB, 500 MB. Tem alguns de 1.4 MB também. Que não diminuem nada. Mas vários são 300, 400, 800. Eu recomendo. O problema é que tem que passar de 1 por 1. Pelo menos é assim que eu tô fazendo. Em breve deve terminar isso daí. Ainda vou fazer um vídeo ensinando a fazer isso. E não consigo parar de mexer nesse console. Superou todas as expectativas. Porque a promessa era que ele rodasse GameCube, mais ou menos. Mas ele tá rodando muito, muito melhor. Do que qualquer console RK3326. Os consoles aqui do canal, que a gente falava antes. Tentavam rodar N64. Aqui todos os jogos que eu tentei abriram. Quase nenhum tem glitch gráfico. Quase todos estão rodando. Os únicos que estão em câmera lenta, estão muito devagar. São os que tem muita coisa acontecendo, sabe? Você tá jogando um COD, por exemplo. Um Call of Duty. E aí tem avião voando. Tem areia subindo. E aí isso fica em câmera lenta. Mas a maioria dos outros jogos que eu testei. Simpsons, Sit and Run. Todos os da Nintendo. Tão fluindo. Tem várias lives aqui no canal. Vou deixar aqui no card. Se você quiser dar uma clicada. A gente já fez duas lives testando vários jogos. Acho que somando essas duas lives dá mais de 10 horas. Ou bem mais. Umas 12 horas de conteúdo testando vários e vários jogos de GameCube. Também consegui rodar aqui dentro alguns joguinhos de Wii. Como por exemplo Paper Mario. Que é um jogo bem leve. Só faltou o mapeamento certo dos botões. Mas eu acho que tá completamente dentro das possibilidades. Inclusive todos os jogos de Wii que eu rodei. Eles rodaram. Só que em câmera lenta. Mas o gráfico tava lindo, impecável. Em tela cheia. E não era uma câmera lenta tão pesada. Era quase que sei lá. 80%, 70%. E eu tava jogando Guitar Hero. Que é um jogo muito maneiro pra ter um portátil assim. Que roda ele. O gráfico tava muito bonito ali. Eu acho que é possível ainda com ajustes e updates. E talvez um update de firmware. Se a gente tiver um Lineage. Se a gente tiver um Android mais limpo e mais leve pra rodar. Pode ser que melhore um pouquinho a performance ainda. Ou ajustar o próprio aplicativo. O próprio Dolphin. Pode ser que melhore algum ajuste que eu ainda não conheça. Eu vou fazer um vídeo ensinando a configurar completamente o Dolphin. E eu acho que o mais legal dessa nova geração. Queria falar um pouquinho disso agora. Tanto o X18S quanto o Odin. Os dois rodam o Android 11. Os dois tem specs muito, muito semelhantes. Eles rodam os mesmos aplicativos. A gente vai usar ele pra rodar Dolphin ali dentro. A gente vai usar ele pra rodar Xcloud. A gente vai usar ele pra rodar um Citra. A gente vai usar ele pra jogar nossos jogos retrô. Todos esses aplicativos que a gente gosta de usar nesses consoles dedicados com o Android. Mas eu tô sentindo que já tá surgindo uma pequena divisão de time. De algumas pessoas estarem torcendo talvez. Pro X18S dar alguma coisa de errado. E a mesma coisa pro Odin. E tem uma coisa de time. De gente que toda vez que vê um X18S fala. Prefiro o Odin. E nem saiu ainda o Odin. O que é meio estranho. Pelo que a gente tá vendo aí nas performances. Comparando. Realisticamente. Se você entrar em vídeo de teste de Odin. Em vídeo de teste de 18S. Tá tipo muito igual. É até difícil de falar qual que é melhor. Então. Eu não entendo. O preço deles também é tão semelhante. Obviamente o Odin. Como ele tem três modelos. E o X18S só tem um. O modelo Pro e os outros modelos ali. Vão superar. Muito provavelmente. Mas aí que a gente vai calcular. Vai valer a pena. Ele custa às vezes o Pro. O dobro. O triplo do preço. Quase o triplo do preço. Vale todo esse extra. Pra ter um pouquinho de performance. É mais. É isso que a gente vai comparar. E quando eu digo comparar. É comparar de forma fria. Sem comparar de timinho. Nem nada assim. Tenho que o X18S. Adoraria ter um Odin. E não tem nada de divisão. Eu digo isso porque a galera tá muito animadinha. Por exemplo. Alguém postou num grupo gringo. Que rolou um teste na tela. Que a tela tava rodando em 30 Hz. E não era 60 Hz. E tava dando tearing. Nessas 12 horas de live. Que eu joguei aqui. Em Gamecube. A maioria dos jogos. Tudo tava ali entre 40. 50. 60. Ninguém conseguiu perceber. Isso aqui era uma coisa que muita gente. Que nem tem o X18S. Que nem chegou a ver com os próprios olhos. Só leu o que outras pessoas falaram. Tava espalhando por aí. Ele tem o Screen Tearing. O que o Odin não tem. Prefiro o Odin. O Odin nem lançou. A gente não sabe nem se ele vai ter ou não. E outra que não tem. Ele até falou. Mas então por que que lançaram um update lá no site? O update lá no site. Foi pra colocar aqui os aplicativos do Google. E mesmo que tivesse. Eu garanto pra você. Que é invisível. Eu joguei. Vocês sabem. Vocês me conhecem. Eu tô jogando aqui. A 72 horas seguidas. Sem parar. Tô configurando ele sem parar. E eu não percebi. Se tiver algum problema na tela. De quantidade de frequência. De Hz. Não tem como notar. A olho nu. E aproveitando que esse vídeo aqui. É mais um papo sobre a nova geração. E tudo que tá chegando. Ele tava surpreendendo muito. Não só ele. Mas provavelmente o Odin. Também vai superar as expectativas. Porque eles tem specs muito semelhantes. O que que eles tão rodando? Porque a nova geração. A gente tinha traçado aqui no canal. Uma linha que seria Gamecube. Todo console que tem a promessa de rodar Gamecube. Porém. Esse daqui é o mais barato da nova geração. E ele já roda Wii. Obviamente. Não tá na velocidade que deveria ter. Os botões ainda não tão mapeados. Motion control. Coisa assim. Mas tem a capacidade. E tá muito, muito, muito perto. Se a gente aprende a colocar ali frameskipping direitinho. Com ajustar a configuração bonitinha pra cada jogo. Acho que a gente consegue rodar vários jogos de Wii aqui dentro. Principalmente. Se eles tiverem suporte pra controle de Gamecube. Porque vários jogos de Wii tinham. E se tiver suporte pra controle de Gamecube. Não precisa nem remapear os botões. Porque ele já vai tá mapeado. Só pra finalizar aqui o papo. Lembrando. Amanhã tem live. Deve começar ali entre 6 e 7 horas. Eu vou testar 3DS. PS2. Gamecube. Wii. Tudo aqui nesse console. Independente. Se você é do time Odin. Do time X8S. É um lugar pra gente dar as mãos. E ir lá trocar ideia sobre consoles. As configurações são as mesmas. Não faz sentido querer dividir assim. Você tem que torcer pros dois darem tão certo quanto. Pra que tenham aí duas marcas muito, muito boas no mercado. Uma concorrendo de igual pra igual com a outra. E só pra gente fluir aqui. E teve um ocorrido aqui no mundo do universo Retro Gamer. Que é que o nosso querido amigo Manu Jobs. Ele jogou esse jogo num Android. Num celular Android. Usando aquele novo aplicativo pra rodar jogos de Switch. Com provavelmente um Gamepad X2 da GameSir. Eu não assisti o vídeo. Mas pelo que me disseram ali na comunidade. Lá no Discord que eu tenho. Se não tá lá no Discord é muito fácil. É só entrar no canal. Tá no banner. Na aba sobre. O que me disseram. É que ele foi muito atacado. Pelos fanboys da Nintendo. E uma galera no Twitter. Por ter feito isso. Talvez por ter spoilado. Eu não sei exatamente. Não procurei. Admito. Cara. A verdade é o seguinte. Pirataria é errado. Isso não tem o que discutir. Não tem como defender. Principalmente de um jogo que nem tinha lançado ainda. Ou que tá lançando agora. A gente pode abrir um pouquinho o diálogo. Quando a gente tá falando de retro gaming. Ou de títulos mais antigos. Mas títulos atuais. De consoles atuais. Não tem como discutir. Porém. Acho que não vale de alguém na internet. De você. Ou de qualquer pessoa que tá aí atrás de um computador. Olhar. E querer julgar. Ou falar. Se você não gostou. É só você parar de seguir. Ou parar de acompanhar. Ou você pode educadamente. Incentivar aquela. Falar. Não é legal que você fez isso. A gente pode mudar isso daí. É legal. Vamos adaptar isso. De forma produtiva. Que seja pra agregar. E pra fazer ele crescer. E a agressividade que eu vi. Alguns gamers. Falando sobre ele. Por causa disso. Foi surreal. E eu acho que não é. Não é o lugar disso. Aqui. Nós retro gamers. A gente tem. A gente é diferente dos outros tipos de gamers. Sem. Sem querer desmerecer nenhum. Todos tem suas qualidades. Mas. Sinceramente. Alguns tipos de games. Tem uma comunidade um pouco tóxica. Onde a galera fala várias besteiras. E eles compartilham. Conteúdo. E memes. E um conjunto de valores. Que não é muito interessante. Vocês já devem ter visto. Alguma comunidade gamer assim. Mas a nossa comunidade retro gamer. A galera é excelente um com o outro. E todo mundo se ajuda. E tira dúvida. E o nosso combinado. Entre a gente. É que ninguém fala sobre pirataria. E ninguém compartilha link. E é assim que funciona a nossa comunidade. E tá rodando muito bem. Todo mundo é muito, muito educado. E espero que vocês retro gamers. Nunca façam isso. Tá? Nunca vão e ataquem alguém. Ou nunca vão. Nunca se juntem nessa manada assim. Nem que eu fale. Mesmo que eu critique alguém aqui. Às vezes. Nunca vá no perfil da outra pessoa. E reclame. Ou faça alguma coisa assim. Tá? A única justificativa pra gente ir no perfil da outra pessoa. E fazer alguma coisa. É no perfil da Polkiri. Pra spamar. Pra eles mandarem o console aqui pra casa. Pra gente fazer vídeo. Tá bom? Galera é isso. Tinha algumas coisas que eu queria falar. E eu também tava com medo de fazer um quarto vídeo. Quarto dia seguido. Com o X18S no título do vídeo. Porque se eu fizesse isso. Vai que o YouTube começa a achar que eu tô spamando o vídeo. E tenta segurar de alguma forma. Então eu fiz aqui hoje um vídeo trocando ideia. Com um título diferente. Amanhã voltam os vídeos do X18S. E live também. Aqui no canal tem vídeo ou live todos os dias. Normalmente ali no período da noite. Se quiser acompanhar e chegar ali no chat. Vamos trocar ideias. Se é a sua primeira vez. Ou décima vez. Não importa. Checa se você tá inscrito. Clica no sininho pra receber a notificação. Não perder a live. Curte o vídeo. Comenta. De repente manda a sua pergunta. Ou responde a pergunta de alguém ali embaixo. E compartilha esse vídeo. Em outros grupos Retro Gamers. Se você fizer isso. Você vai me ajudar demais. Não precisa ser esse vídeo. Pode ser qualquer outro vídeo aqui no canal. Tô suave. Muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini como sempre. Eu volto. No instante.